Aí galera, já estamos aqui no ginásio, daqui a pouco tem umas lutas, vamos entrar lá e procurar pra mais. A gente está achando um evento mesmo. Maravilha, excelente evento. Aí galera, estou aqui em joazeiro, na UF está aqui no Krapa, vamos lá se preparar, ele vai estrear na MMA, galera, está um pequeno joado, está aqui a performance, está aqui a calar alta, aqui um pouquinho, para vocês estudarem, beleza, eu estou fazendo esse vídeo no meu canal, vocês vão ver na íntegra forma o canal dele, eu vou gostar tudo lá, preparação, treino, tudo, e até a luta daqui a pouco, beleza? Então, a gente vai conferir no canal dele, eu vou conferir só um pouquinho aqui, agora está ganhando, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para o meu canal, só para preparação dele. E aí Tchau, tchau 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 Tchau